Isso aqui é pra separar os homens do menino, viu? É mais uma Pesa de plástico, cinzeiro cheio Sinal de desespero Tomas da mente, copo na mão E o coração no chão E droga de saudade é essa Chegou no peito e fez a festa Alugou a pena, minha veste Sinto seu cheiro, mesmo estando azeste Essa é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela E eu não saio mais Dessa cadeira amarela Essa é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela E eu não saio mais Dessa cadeira amarela É só enchendo e derramando o soro E droga de saudade é essa Chegou no peito e fez a festa Alugou a pena, minha veste Sinto seu cheiro, mesmo estando azeste Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Eu não saio mais Dessa cadeira amarela Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira amarela É só enchendo e derramando o soro Eu não saio mais